Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E aqui nesse canal, se você está chegando agora, você vai ver um pouquinho de tudo. Da minha vida, decoração, receita rápida, costura, artesanato, madeira, mar, casa, cachorro, criança. De tudo um pouco. É uma vida real, não é novela. Então aqui não tem capítulos com final feliz, né? A gente faz a felicidade da gente a cada minuto, a cada dia, buscando aqui trabalharmos o melhor de nós e trazer o melhor que a gente pode para vocês. Então está aqui, mais uma vez, eu apresentando um projeto meu, dessa vez o banheiro. Eu repaginei o banheiro aqui da churrasqueira, assim como repaginei a churrasqueira. É o vídeo anterior a esse, caso você queira assistir, né? A vocês que já assistiram, a turma que está aqui, né? Essa turma enorme, gigante, que só aumenta rumo aos 50 mil. Yes! Muito obrigada pelos comentários. Tanta delicadeza, né? Vocês são muito, muito amorosos. E eu agradeço muito a Deus também por isso. Então, deixa eu contar para vocês o que aconteceu aqui. Esse banheiro é o banheiro que atende a churrasqueira. Então, durante muito tempo, às vezes, eu uso o boxe para guardar tralha, aquelas coisas que a gente acaba fazendo. Eu tenho um depósito que é atrás desse banheiro, um pequeno depósito que é para guardar tudo, ferramenta, tinta, saco de lixo, tudo, escada. Só que às vezes, por conta das minhas madeiras que eu trago da praia para fazer artesanato, eu fico sem espaço. Então, eu já estava usando aqui e eu não gosto. Eu acho que as coisas têm que ter um lugar próprio. Um banheiro é um banheiro, não é um depósito. Se ele passar a ser um depósito, ele tem que tomar o nome de depósito e elimina o raio do banheiro, né? Porque senão as coisas ficam muito truncadas. Eu penso assim, as energias têm que fluir dentro da casa da gente. Então, dessa vez, eu fiz dele banheiro. A única coisa que está no boxe são as cadeiras de praia. Eu até pretendo ainda botá-la na casinha de bomba, da piscina. Mas como a gente está em pleno verão, eu deixei as duas cadeiras aqui. É a única coisa que está. E é fácil tirar, se alguém quiser tomar um banho, não é nada demais. Mas nem elas. Elas têm um lugar no depósito. Mas se eu botar no lugar delas, para tirar, está uma loucura. Porque tudo que estava aqui, eu levei para o depósito. Então, o meu depósito está assim, apinhado de coisa. Mas vamos lá ao que interessa. Bom, a parede, a porta a gente pintou de branco. Que está aí no vídeo da churrasqueira, repaginando a churrasqueira. Essa janelinha desse banheiro aqui, ela estava agarrando muito. Antes de pintar, ela já agarrava muito. Então, eu pedi ao Maurício, que me ajuda aqui na pintura. Que ele passasse bastante lixa aqui embaixo. Então, ele passou com a minha lixadeira elétrica. E isso aqui resolveu. E ela tinha, desde que a gente instalou, aqui um pino. Que é aquele que você puxa assim, um ganchinho para fechar. E aquilo não funciona. Não funcionava para mim. Porque agarrava, ninguém conseguia abrir. Então, eu pedi para ele arrancar. Ele arrancou e eu botei uma trame. Bom, antes da gente entrar aqui, eu vou mostrar para vocês tudo que eu fiz. E aí, depois que vocês verem tudo, eu convido vocês a entrarem aqui e ver o resultado, tá bom? Que maldade! Eu estou lixando, ainda não sei bem o que eu vou fazer. Está difícil de tirar. Isso aqui é o espelho do banheiro. E isso aqui era niquelado, né? Aquilo que a gente compra é niquelado, tá vendo? Aí eu estou passando spray da colorgente preto, fosco. Então, ainda tem lugar aqui que precisa passar. Isso aqui era dourado, cobre. E é ouro branco, né? Sei lá que negócio é esse. Aí também estou passando colorgente, tá? Eu tentei fazer o coração. Quase que deu certo, mas ficou com dente aqui. Eu vou tentar tirar na lista. Isso aqui. Ficou bom, não ficou? Ficou? Ficou bom, não ficou? Eu vou trocar isso aqui. Eu não vou mostrar, porque eu não quero que vocês fiquem nervosos. Porque eu sei que vocês ficam nervosos, porque eu não vou mexer com luz. Eu vou regular a altura, porque a lâmpada é muito grande. Comprei essa lâmpada aqui. Ela é gigante. Eu tomei banho, fiz o culto e voltei para finalizar. Vamos finalizar juntos? Então vamos. Vambora. Vamos ver como é que a gente termina isso aqui. Ai, tá dando até alergia. Eu vou dar uma lixada aqui nas pontas só. Limpar esse vidro. Vai ser a primeira coisa. Fazer barulho para os vizinhos. Eu peguei esse vaso de barro para fazer peso, para ela não tombar para trás. Eu comprei essas flores aqui na cadeia que eu botei para secar. Então eu vou usar elas. Só que eu não vou colar. Ai, que pena não ter comprado mais. É linda, né? Acho que estavam aqui, estavam coladas por aqui. Eu acho que é ruim, porque você não pode trocar. Eu vou ficar aqui. Amém. Tá bom, vou botar lá no lugar. Você lembra a cortina lá do quarto que vocês amam? Pois é. Aqui tinha uma cortininha branquinha que já estava bem velhinha. Aí eu peguei esse pau aqui e tinha da mamãe, junto com aquela colcha que eu herdei dela, veio esse pau aqui que eu acho que eles estavam fazendo e não acabou, tá vendo? Faltam duas fileiras, uma fileira na real. E ele é comprido. Aí eu pensei, por que não, né? Aí eu resolvi botar aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. Essa cestinha eu já tinha pintado. Então eu vou botar ela aqui com o quê? Um sabão. Essa saboneteira também, esse porta-sabão líquido, ele era de plástico e eu enrolei uma corda nele. Isso eu fiz no ano passado. Aqui, do lado de cá, eu pintei de preto. Eu tenho duas toalhas brancas, que ficavam aqui. Não sei se vocês lembram dessa peça aqui, que era da minha avó, e eu fiz com a base de um abajur. Eu vou dar só uma pintada aqui, que está bem feio, e vou usar isso aqui para botar papel higiênico. Eu acho que vai compor lá no banheiro isso. Vocês viram aí que eu guardo o pincel usado num saco daquele zip, né? Aquele saco que você fecha. E aí o pincel se mantém úmido, sem ressecar e fica pronto para o uso, que você vai fazer horas depois, até dias depois. Agora eu vou botar isso aqui de volta. Agora eu vou botar isso aqui de volta. Não sei se isso vai funcionar, não. Tô tentando. Tonto. Ó, gente, vamos ver se isso vai pegar, né? Vamos tentar. A hora do teste. Uma ideia de botar isso aqui ali no banheiro, no banquinho. Eu ia fazer uma cortina xadrez, mas eu acho que não está mais combinado com esse banheiro. Então eu vou usar essas flores que estão aqui. Depois eu vou guardar essas ferramentas. Até hoje eu digo que são as ferramentas do Zé. Esse vasinho, esse aqui é de cerâmica, eu ganhei na minha madrinha, na meu chá de panela. Foi um chá de panela bem assim, uma coisinha bem íntima, cada um levava o que queria. E aí ela me deu, foi muito linda, né? Vou botar aqui, vamos ver se vai ficar bom. Se o Zé estivesse aqui, ele ia reclamar que ficou escuro aqui, ficou mesmo, viu? Na minha vista já está muito escuro. Bom, eu encerrei por hoje, são nove e onze, mas tive mais uma ideia. Quando você começa a mexer com as ideias, as ideias vão vindo, né? É assim mesmo que acontece. Mas aí eu não vou fazer hoje não, talvez nem amanhã, mas vou fazer. Agora que vocês já viram praticamente tudo, vamos ver o resultado final. Então aqui é a lâmpada, que vocês viram que eu instalei, funcionou super bem. Eu vou trazer vocês aqui devagarzinho, vou tirar vocês do tripé e vou botar no tripézinho pra gente mudar o foco, assim, sabe? Bom, entrando no banheiro é isso aqui, né? Esse cantinho aqui. Esse bannerzinho, quem me deu foi a Tia Roartes, ela faz coisinhas fofas pra casa, ela mandou pra mim. Então só o bem pode entrar, só o bem pode ficar. Eu achei lindo, deixei ele aqui. E aí, entre uma porta e outra, tem essa peça, que é de um ateliê de Friburgo, o meu sininho, a arandela, isso tudo vocês viram aí no vídeo da churrasqueira. E ali eu tinha uma guirlandinha pequenininha que eu fiz aqui do quintal, botei ali. Bom, vamos começar do tapete. Esse tapete eu já ensinei aí no canal, tá? Se você... Eu vou ver se eu deixo o card dele aí, pra caso você queira fazer, com sobra de calça, sobra de coisas. Esse banco era do escritório do Zé, eu botei ele aqui pra apoio de papel higiênico. Tava até com dois rolos, mas a gente usou agora no Natal, então um tá do lado de lá. Aqui, esses ganchos de toalha já existiam, só que ele era aquele nickelado, prateado, e eu pintei com spray preto os dois. Eu achei que deu o maior charme aqui. Aqui, o box, como eu tenho ali, olha, duas cadeiras de praia, como vocês podem ver, né? Aí eu peguei um lençol, que era da tia Noêmia, da minha madrinha, e eu tinha feito uma pezeira e botei aqui. A ideia é botar aqui uma cortina, mas eu não tenho varão, então depois eu vou botar uma cortina nesse box, tá? A lâmpada eu amei, ficou faltando dar o retoque de tinta lá no teto, eu vou ter que pintar o teto todo, mas eu não tive tempo agora de fazer isso, depois eu faço, é só desparafusar ali, descer e pintar o teto. É rolar uma tinta aqui no teto, é coisa bem tranquila de fazer. Esse quadrinho eu já tinha, continua aqui. O coração, que vocês viram aí que eu fiz, eu tinha colado ele aqui assim, mas não dá, ele ficou caindo, então eu tive que botar um prego, mas eu vou botar aqui um parafuso ainda, aí você fala, ai Lenita, mas tudo ainda vai fazer? Vocês esquecem que não era Natal, né gente? Que eu tinha um milhão de coisa pra fazer, além das entregas finalizando, então falta botar aqui um parafuso, eu vou colocar. Mas funcionou, Natal foi o que a gente usou e deu tudo certo. Esse vasinho, era um vasinho que eu já reformei no ano passado, estava no meu ateliê, mas no ateliê não tem mais espaço, então ele veio pra cá. Esse porta-papel higiênico, que ficava ali no quintal com uma planta, hoje virou porta-papel higiênico. Esse pratinho era da minha avó, minha avó paterna, aqui lá um pé de abajur com o cano, que eu fiz isso aqui pra botar, na realidade era botar comida de pássaro, porque não tava funcionando, então eu deixei aqui papel higiênico e funcionou super bem. Esse cesto, a Cristina me encomendou um cesto com 25 de altura, 25 de diâmetro e 20 de altura. E eu fiz esse, é de papel craft, mas eu não gostei do resultado desse, então eu fiz outro pra ela e fiquei com esse pra mim, porque ele tá mal acabado. E botei um papel craft aqui pra servir de saco de lixo, eu achei que ficou melhor do que eu botar aqui um saco plástico. O banquinho eu já tinha, botei um paninho, né, de crochê, porque eu amo, e pintei essa jarra, como vocês viram aí, que foi minha tia Noêmia que me deu. As flores que haviam secado naturalmente, que eu coloquei pra secar, eu botei pra enfeitar. Esse cestinho eu fiz há tempos atrás, ensinei a fazer esse cestinho de corda, deixei aqui pra toalha, tem outras duas lavando que foram usadas no Natal. O espelho, vocês viram aí, que eu repaginei ele, né, ficou com essas marcas, tá vendo? Que era a planta que tava colada, eu acho que não interferiu em nada, ficou, sei lá, ficou, ficou normal. E as florezinhas secas, eu já pude usar. Tá vendo? Se elas estivessem na água, eu teria apodrecido. Como eu sequei elas de cabeça pra baixo, desde que eu comprei na Cadeg, agora eu pude usar. Essa cestinha era uma cestinha de palha, que eu ganhei com alguma coisa, eu pintei de branco, e tá aqui, sendo usada. E essa parte de cortina, essa cortina, era um pano que veio com a coxa da mamãe, que eu fiz cortina pro meu quarto, que vocês amam. Aí eu peguei um pau que eu achei na praia, enfiei, e trouxe ela aqui como cortina. Então aqui, ó, o que eu falei pra vocês da tramela, olha aqui, ó. Ela faz isso, e a pessoa fica com a janelinha fechada, ou vira e abre. E aqui tem um ganchinho, você pode usar ela assim. Ou fechar. Prender, só prender aqui assim, né? Só vir aqui e fazer assim, ó. E ela já tá presa. Então, eu gostei muito do resultado. Gente, com coisas simples. Essa madeira que eu achei na praia, esse ganchinho eu tinha comprado há muito tempo pela internet. Né? Cestinha que você aproveita. Isso aqui com o resto de corda você faz. É fácil de fazer. Eu vou ensinar de novo, que eu quero fazer uma coisa pra mim e vou mostrar pra vocês. Um cesto que você pode fazer com jornal. Eu já ensinei a fazer, mas eu ensino a fazer de novo esse cesto. Se vocês tem jornal, revista velha, é só trançar e dá pra vocês fazerem um cesto. Depois pode pintar com tinta spray, pintar de branco, pintar de preto. E vocês tem aí um cesto pra casinha de vocês, pro lar, pra chácara. O que eu ainda quero fazer? Eu quero pintar essa torneira de preto e pintar essa tubulação de preto. Mas aí eu tenho que desmontar com calma, né? Não dava pra fazer agora. As pressas que eu queria arrumar pro Natal. Que eu quero que fique nessa pegada preto, como estão os objetos. Né? Aqui vai ficar branquinho mesmo. Então é isso, olha. Eu não tenho antes, mas pra vocês saberem que isso aqui tava horroroso, tava tudo horroroso. Eu não tenho antes pra mostrar pra vocês, mas tá aqui o pós. Singelo, simples, com pouca coisa, com coisas de casa. Você pode aí organizar a sua casa, olha. Ele fica bonito com essa lâmpada. Ou só com a outra, olha aqui. Eu ainda amo mais ainda essa aqui só acesa. Fica lindo, né? Eu espero que vocês tenham, a partir daqui, dessas pequenas ideias. Tido alguma ideia pra enfeitar a sua casa. Pra, sabe, dar um ar de graça nas suas coisas. Com um retalho, com um papel velho, com um pratinho de família. Com um vaso que você tá aí, que não aproveitava mais. Uma cestinha, um pedaço de crochê que tem de família. Sei lá, uma almofada. Você junta duas capas de almofada, você faz uma cortina. Enfim. São tantas coisas simples que podem ser aproveitadas. Isso aqui, olha. Vale a pena eu pintar ainda de branco. Então, você vê quanta coisinha eu posso ainda melhorar aqui. Não parece não, mas se eu pinto isso aqui de branco, isso aqui some no meio. Não fica essa peça aparecendo, entende? Como aqui, ó. Fica discreto. Então, isso tudo é possível fazer. Com tinta, com spray, você faz. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, aqui ficou ótimo pra apoio de celular quando vai ao banheiro. Eu sei porque eu já usei. Essa parte aqui, é que quando eu fizer a cortina, por exemplo, aqui, o pão não tá aqui. Então, se alguém fosse tomar banho aqui, ia molhar, né? Luciana, ah, mas vai molhar. Eu não vejo problema. Mas a cortina, quando eu colocar, eu vou colocar mais acima pra ela, inclusive, cobrir o chuveiro. Se eu vier a colocar, vai ser assim. Então, tá aqui, ó, o resultado do nosso banheiro. Esse piso, quando eu coloquei, eu que construí esse banheiro. Então, eu fiz assim, olha. O azulejo vinha inteiro. Aí, eu botei esse friso e fiz esse painel. E continuei. Talvez daqui dê pra vocês entenderem. Tá vendo? Eu botei a lajota inteira. Aí, depois, eu mandei cortar. Ela foi colocada enviesada. E o resto foi sendo adaptado. Eu achei esse painel lindo. Eu amo essa paginação desse banheiro. Desse jeito. E tentamos fazer a mesma coisa no chão. Deu um trabalho danado. O pedreiro não acertava. Mas tem, tá vendo? Um quadrado aqui, né? A gente tentou fazer um design aqui nesse banheiro. Mas eu gostei muito do resultado. E aqui ficou, né? A churrasqueira, tudo que fizeram na churrasqueira. E o sexto, que era da mamãe, a gente tá usando pra lenha, tá? Então, é isso. Vamos agora mudar o nosso painel pra Felizes Ano Novo, né? Vambora. E a roupa na corda? Porque, né? Isso aqui é coisas da Lenita. É vida real. E a roupa da toalha do Natal, a roupa que eu usei no Natal. Tá tudo aqui secando. Coisa legal, né? Pessoal, mas tem até as calçolas. Deixa eu cortar essa parte. Tchau, tchau. 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 E assim vamos nós, seguindo adiante, cuidando do que é nosso, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso íntimo. Porque se a gente não se cuida, fica difícil que o outro cuide da gente, se a gente não se respeita, fica difícil que o outro respeite a gente. O nosso espaço, a nossa conduta tem que ser e respeita o outro também, né? Então, se eu não invado o espaço do outro, dificilmente o outro vai conseguir caminhar invadindo o meu espaço. Então, que a gente saiba respeitar a si mesmo, respeitar o próximo, para que a gente prossiga nessa caminhada rumo a verdadeiramente um feliz ano novo. Então, o que eu desejo a você é muita paz, fiquemos todos na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Muita paz.